De volta com o TVC na rua e os moradores do Cinturão Verde reclamam da situação em uma das ruas lá, viu? Olha as imagens da moradora Luciana Mendes que enviou essas fotos para o nosso quadro TVC na rua pedindo providências. Ela disse para a nossa produção, inclusive, que conversou já com a Prefeitura. Caiu uma pena aqui, viu gente? Desculpa. Conversou com a Prefeitura e a previsão de que essa rua receba aí a patroa a partir de terça, amanhã, fica aqui o nosso registro e também aguardamos por isso, recebendo aí as reclamações dos moradores. Nós vamos atrás dos setores responsáveis e o objetivo é esse, problema resolvido. Agora sim, diretor, coloca as imagens, fazer um alerta para os pais, autoridades, sobre ataque de piranhas no rio Sucuriú. Olha que imagem bonita, hein? Com o tempo abafado, muita gente de recesso, muita gente de férias, é óbvio que procura o balneário para se banhar, se refrescar nas águas do Sucuriú. O problema é que desde semana passada, pessoas estão relatando ataque de piranhas nessa parte aqui, ó, onde é para os banhistas. Nessa parte aqui, tudinho aqui, ó, para os banhistas, ó, aí as boias, a demarcação que eu estava falando, ataque de piranha. Se eu não me engano, três crianças foram atacadas ontem lá no balneário. Então, peço às autoridades que estão nos assistindo ou nos ouvindo, para que tomem uma providência, né? Até porque o pessoal vai procurar aí o balneário durante a semana para se banhar, porque realmente no calor que está. Então, nós recebemos também essa denúncia aqui através do TVC na rua e estamos cobrando das autoridades sobre o ataque de piranhas que aconteceu ontem. Oi? O bombeiro não recebeu? É, gente, também não adianta, né? Tem que fazer a ligação no 193. Presenciou, por mais que é a mordida lá, hoje de manhã a menina falando que foi a mordida no dedo, outro também na perna, é pequeno, sangra e evitar o ataque maior. Tem que ligar para 193. Nós já entramos em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles nos avisaram, falaram, ó, Israel, se teve ataque, ninguém nos informou. Então, se acontecer isso aí, gente, para você que está a caminho do balneário, Deus que me livre que aconteça. Não estamos aqui torcendo para acontecer, não. A gente até pede para as autoridades irem lá para rever aí essa grade aqui, ó, essa boia, essa demarcação, porque as piranhas estão entrando na parte dos banhistas. Mas, se acontecer, entrar em contato com o 193 do Corpo de Bombeiros. Então, vamos lá.